A Força Suprema e a Dope Music deram sustentabilidade ao meu sonho, eles fizeram com que a minha mãe acreditasse que eu soubesse fazer o que eu faço até hoje, deram uma paz de espírito à minha mãe, isso ninguém compra, não há dinheiro nenhum que compre. A Cota na altura queria, já estava farta da vida aqui, ela queria ter uma beca de estabilidade em Angola, mas quis nos deixar aqui em boas mãos e ela viu confiança, sentiu confiança nas palavras do Endi, do Prodígio e eu acho não, eu sei que isso ninguém compra, estás entendendo, então foi um push-up enorme para a carreira do Monsta, aliás a Dope Music tecnicamente, não digo fez o Monsta porque eu já fazia as minhas cenas, já tinha os meus trabalhos a solo, mas profissionalizou, profissionalizou o Monsta. E aí, então eu já.